Ternador de esportivos na província de Iamban estão preocupados com a falta de acompanhamento de atletas surdos que participam nos jogos desportivos escolares. Eles revelam que muito talento é desperdiçado por falta de competições. Não temos tido entrecâmbios e pronto, temos aquelas crianças que vão para a fase de jogos escolares, terminado porque a idade já não permite, pronto, ficam de forma. Mas continuamos a trabalhar porque eles têm vontade de trabalhar, têm vontade de treinar, eles têm talento para isso e continuamos a trabalhar, mas trabalhamos só para a nossa cidade. Eles não desanimam porque no fim não temos entrecâmbio. Linda Isaías, professora de educação física em Machixe, lamenta o fato de a participação dos surdos nos jogos escolares não merecer a devida consideração. Esta camada está muito esquecida porque mesmo para os jogos escolares é só ver, eles só vão lá para participar e a sua porcentagem não conta para a província ou para o distrito. Este fato desencoraja esta camada social. A participação dos surdos no desporto tem sido complicada, visto que são poucos a participarem. Eu, responsável da Associação de Desporto para Surdos, em algum momento tenho convocado, mas eles não participam. Eu penso em voltar a chamar mais surdos para participarem no desporto. A professora Linda deixa um apelo aos gestores desportivos nacionais. Devia mesmo fazer muito para esta gente, porque tem vontade. E talvez promover entrecâmbios provinciais ou zonais, isso vai lhes motivar pelo menos para continuarem a praticar o desporto. E quem sabe, isso lhes ajuda muito, porque se nós formos a ver, a maior parte dessas crianças que estão ainda no núcleo, já eram crianças marginalizadas, porque já não queriam ir na escola, porque dizem que na escola não estão a entender. Mas quando promovemos o desporto para eles, todos estão preocupados em estudar. Independentemente de estarem lá perceber ou não entender alguma coisa, mas estão lá como estudantes. Então eu acho que o desporto também ajudou-lhes muito a mudar de comportamento. No Festival Desportivo Escolar de 2017, a província de Inhambar movimentou o atletismo e salto a corda para os surdos.